Música Olha só, falta muito pouco para a história de Antuac. Sabe o que é Antuac? Leãozão aí, ó, ter um final feliz. Lembra dele? Ele é aquele leão zoológico desativado lá na cidade de Viema, que antes era chamado de símbolo, coitado do leão. Ele ficou triste, doente, né, depois que a morte da companheira de jaula dele. Hoje a equipe da ONG Rancho dos Gnomos, que vai abrigá-lo, segue para a cidade, a mais de 200 quilômetros de Campo Grande, para então levá-lo para um novo lar, lá em São Paulo. E é claro que o balanço geral foi lá antecipar essa jogada aí. Vou olhar essa reportagem primeiro. O grupo de veterinários, biólogos e fundadores da ONG Rancho dos Gnomos chegou esta tarde no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Estão ansiosos e prontos para o resgate de Antuac, o leão abrigado em um zoológico desativado em Viema. A história dele, muita gente já conhece, foi feita até uma campanha pelas redes sociais para salvar o felino. Antuac, que antes se chamava Simba, ficou doente depois que a companheira de jaula morreu. E agora vai para São Paulo, dividir espaço com duas leuas no rancho. Nós vamos nos dirigir até o local que se encontra o Antuac, e aí ver como que vai ser esse processo de embarque dele. E sempre lembrando, né, não pretendemos usar anestésicos. Então vai ser um processo natural, e eu espero que ocorra tudo tranquilo. E a maioria desses animais que nós fazemos, esse tipo de resgate, eles, depois que entram em contato com essa série de energias, reiki, floral, homeopatia, eles começam até a se equilibrar e até a se recuperar durante a viagem. Então a gente faz da viagem dele algo que quando ele chega em São Paulo, ele já está melhor do que quando saiu. O Ibama participa do resgate com apoio logístico, e vai acompanhar o trabalho de perto. A gente tem que ver se todos os procedimentos de segurança, inclusive das pessoas que estão lá, vão ser seguidos. Vai estar um agente de fiscalização junto conosco, e vamos estar acompanhando, porque esse processo se iniciou no Ibama. Então tem que ser finalizado pelo Ibama também. Sílvia e Marcos são os fundadores do Rancho dos Gnomos. A ONG existe há 20 anos. Fica em Cotia, interior de São Paulo. Abriga mais de 300 animais, entre eles, 13 felinos, 11 leões, uma onça e um tigre. Recebemos pedido, solicitação do Brasil todo e até do exterior, para resgatar animais em situação de maus tratos, de violência. Isso, por um lado, é muito bom, porque as pessoas estão se conscientizando. Há 20 anos, quando começamos esse trabalho, as coisas eram muito mais difíceis. Então isso é consciência da sociedade. Só que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. A gente tem que ter parceiros, tem que ter apoio, para a gente continuar salvando vidas. A viagem até a cidade de Cotia, interior de São Paulo, é feita numa média normal de 15 horas via BR. Esta, de Antuac, e toda a equipe técnica da ONG, deve durar 3 dias. Isso porque o grupo vai ter de parar de 3 em 3 horas, para poder avaliar a condição do felino. Que bacana, hein? Finalmente o bichano vai ter uma jaula só para ele, com companheiras lá em Cotia, né? Bom, o repórter Luiz Felipe está lá na cidade de Viema, a 200 quilômetros daqui da capital, e fala agora com a gente por telefone. Boa noite, Luiz Felipe! Finalmente, Antuac, então, vai ter um destino aí, uma casa nova. Como é que está a movimentação por aí, para acalmar os ânimos do bichano? Boa noite, Edson, olha, aqui em Viema não se fala em outra coisa que não seja a transferência do leão, que para os moradores daqui ainda se chama Simba, viu? Em todos os lugares que a gente passa, as pessoas perguntam sobre a chegada da equipe que vai fazer esse transporte. A expectativa é grande, mas grande também é a saudade que a população já sente com a partida desse animal, Edson. Como é esperado, uma grande quantidade de pessoas na despedida do leão, a prefeitura solicitou apoio da Polícia Militar e o acesso dentro do zoológico vai ser permitido apenas para os técnicos e para nós da impressa. A população deve assistir a tudo, só que do lado de fora. Ontem, Edson, nós acompanhamos a última receição do Simba, ou Antuac. Ele costumava comer de seis a oito quilos de carne, três vezes por semana, mas ontem foi alimentado com uma quantidade um pouquinho menor. Ele está em bom estado de saúde, eu estive agora há pouco, eu e a nossa equipe, nós visitamos o leão agora há pouco, ele estava dormindo, descansando, estava tudo tranquilão, viu? Lembrando que o Simba é o segundo leão recolhido por esse rancho dos gnomos aqui em Mato Grosso do Sul, primeiro foi o Alex, ele é apreendido de um circo em São Gabriel do Oeste e foi levado para esse rancho lá em Cotia em julho de 2009. Amanhã de manhã a equipe do abrigo vai avaliar a situação em que o leão se encontra para traçar a melhor estratégia para o transporte e claro, Edson, nós vamos continuar acompanhando de perto tudo isso. Ô Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você, você viu o bichão no frente a frente aí? Como é que ele está? Está animado ou não? É, só fiquei frente a frente com ele ontem e foi para alimentar, confesso que eu fiquei um pouco tenso, viu? Eu fiquei frente a frente ele, claro, com uma grade dividindo, mas era bem a hora da alimentação, então ele estava rugindo muito, muito agitado até que ele foi alimentado. Hoje voltei lá, ele já estava alimentado, todo tranquilão, estava dormindo, nem se encontrou com a nossa presença lá. Bom, ontem estava um pouco mais agitado, hoje ele já está mais tranquilo. Amanhã tomar o simba Antuá, que já esteja tranquilão, para a gente também de forma possível. Bacana, obrigado Luiz. Luiz falando ao vivo por telefone com a gente, da cidade de Viema, a 200 quilômetros de Campo Grande. Bom, Antuá, que maravilha, né? Está de boa agora, vai para Cotia, interior de São Paulo, vai ter nova companheira, bom, é tratamento adequado, né? Tudo acompanhado pelo Ibama, maravilha. Bom, Antuá, que maravilha.